Invocando a Deus pela grandeza da Pátria e a paz entre as pessoas, dou-me iniciado o nosso trabalho de hoje no Instituto de Melvin Jones de Estudos Bionísticos, em que os temas abordados serão os projetos sociais desenvolvidos pelos lá e nos todos. Convido a todos os presentes para que possamos fazer um minuto de silêncio pelo falecimento da companheira Maria Zinha, Mãe do nosso companheiro Carlos Eduardo. Mãe do nosso canal. Mãe do nosso canal. Mãe do nosso canal. Convido a companheira Maria Ila para que possa fazer invocação a Deus. Senhor, esteja presente conosco, nos ajudando, iluminando as nossas mentes para aproveitarmos esse momento e adquirirmos maiores conhecimentos dentro do nosso querido Mãe do 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 Mãe. Então, que estejamos todos prontos. Assim seja. Assim seja. Saudemos uns aos outros em presença do nosso companheiro. Acompanheira Maria Ila para que possa fazer invocação a Deus. Acompanheira Maria Ila para que possa fazer invocação a Deus. Acompanheira Maria Ila para que possa fazer invocação a Deus. Acompanheira Maria Ila para que possa fazer invocação a Deus. Acompanheira Maria Ila para que possa fazer invocação a Deus. Acompanheira Maria Ila para que possa fazer invocação a Deus. dos atos curtos e todos aqueles que assistem através da internet, através do nosso Instituto de Comunidade de Liderança, que felizmente já ultrapassou mais de 110 mil acessos e temos o prazer de ter pessoas participando ativamente em encontros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Já ultrapassamos há 50 países que acessam regularmente o Laios através da nossa central desse nosso sistema e nós temos o prazer de poder compartilhar nesse encontro de hoje alguns dos bons projetos realizados pelos clubes do Instituto de Comunidade. Nós vamos ter nesse momento a oportunidade de ouvir a nossa companheira do Fim, que é a líder maior do Laios São João de Miritim, que tem um belo trabalho de assistente social no trabalho social envolvido junto àquela cidade e toda a Baixada Fluminense. É muito prazer que a gente lhe recebe e agradecendo ao senhor o seu depoimento sobre as ações feitas em prol da comunidade. Laios São João de Miritim, que é muito prazer. Laios São João de Miritim, que é muito prazer. Laios São João de Miritim, que é muito prazer. e sempre é bem estranho. Olha pra esquerda porque foi passado. E sem passado não existe presente. E olha o presente porque é o futuro. Então é isso o nosso lado. E nós somos assim muito orgulhosos de pertencer a essa bandeira porque embora às vezes nós não tenhamos o devido prestígio junto à sociedade e agora é que o Lai está começando a sair um pouquinho, vamos dizer assim, da caixa e nós temos que agradecer a computador, embora eu não saia mexer e tudo mais que a mídia hoje nos proporciona. Então hoje nós estamos sendo conhecidas. Eu sou uma sócia fundadora do Laios São João de Miritim há 43 anos. E só agora nós realmente somos reconhecidas. Nós fazemos de tudo. Assistência ao câncer, diabetes, tudo que você possa imaginar. festas de Natal na rua. A gente deixa de jantar com os nossos familiares e montamos uma mesa enorme lá no São João de Miritim, onde toda a comunidade comparece e tem a sua janta, o seu convívio. assim, uma alegria. Então, muito. Nós estamos presentes nesses e tudo isso. Só que quase ninguém sabe. Você já tem conhecimento, porque a organiza é fantástica e perfeita. Mas muita gente não sabe, às vezes, que até fazendo uma pequena parceria com um clube de Laios, mas você pode chegar mais além do que é o nosso caso. O Laios São João de Miritim, ele atende agora no momento. Ela é fundadora da Escola Melvin Jones. O que é essa escola? É uma escola que foi fundada no Rio para deficientes visuais. E a nossa maior alegria e gratidão é termos a nossa companheira de praia e o meu companheiro, Ellen, que são os professores os que nos impulsionam, porque são eles que nos ajudam a tocar o projeto. Nesse projeto está envolvido Laios Clube Duque de Caxias, Laios Clube Amaxerém, Nilópolis, São João de Miritim. Então, veja bem. O Amaxerém é filho do Caxias, né? O Nilópolis, filhinho do São João. Então, por aí vai, entendi. Caxias é um clube mais grande do que nós. E nós estamos trabalhando. O nosso projeto maior, que nós ainda não conseguimos, nós estamos juntando, mas a gente vai conseguir. Isso que eu digo a vocês. De um jeito ou de outro, eu vou conseguir. E eu sou tenaz. Se o meu marido conseguiu, ele diria. Ela é tenaz, porque eu consegui conquistar ele. E a gente já sabe, né? Que eu sou tenaz. E que é uma sala de fisioterapia do nosso clube, porque nós temos uma sede. E nós queremos fazer uma sala de fisioterapia para crianças com a eracetaria e com a separação. Porque em São João, nós temos 35 crianças com esse problema. E o pior, as mães são de baixa renda. Geralmente, os pais, quando têm filhos assim, eles metem o pé. E fica a mãe sozinha, sem ter, às vezes, aonde deixar, ou até fazer uma fisioterapia para que a doença da criança não fique um pouco pior, devido às deformidades causadas por ficar numa posição inanimada, que nada é feito, apenas se dá comida e mais nada. Então, esse é o nosso projeto. Temos vários outros projetos. Só que tudo para isso custa algo todo o sábado que a gente custa. E como nós, mais ele não trabalha com dinheiro. Nós trabalhamos com voluntariado. Tudo o que nós fazemos é voluntário. O trabalho que nós fazemos é assim. Ah, vamos fazer um chá para ele ter tempo para isso. Então, nós trabalhamos, fazemos um chá. Eu tenho um sábado agora. Ah, vamos fazer um churrasco. Fazemos um churrasco, convidamos. Aí, assim, eu vou no clube da companheirinha, a companheirinha vai no meu. É uma troca. Isso que é um churrasco. E o laio é isso. Nós damos, compramos e quando não vendemos nós compramos de volta. Isso aqui é o tudo do laio. é porque você fica tão empolgado que entende, você leva isto ah, vou ler do ar mas não deu para ler do ar, não leio do ar eu compro ele de volta eu dei mas eu compro ele de volta e levo então, essa é a nossa questão, é que tira de live e no live, o que nós agora mais precisamos é o mil forças é o mil forças se nós não nos unimos fatalmente fatalmente o lá e os agatos porque nós estamos ficando eu digo sempre no meu clube nós estamos velhos os jovens estão difíceis de enganjar, por quê? eles estão atrás da vida que é a vida, não tem jeito, eles tem que correr eles tem o mil e uma eu tenho três filhos três filhos só uma enganjou no ar só uma e enganjou sem eu saber igual o marido traído não sabia de nada quando eu cheguei lá estou vendo ela sentadinha lá eu falei, caramba essa garota me segue por todo lado é dela falar pra ela ela cumprimentou todo mundo meus companheiros meus companheiros eu falei, ué, o que que é isso? meus companheiros? isso aí virou qualquer coisa se mais mudar ou companheira que só é companheiro que é a do live e ela falou não, não pode me lembrar então é ali eu sinto orgulho dela ter o pai porque ela via o pai ela se prepariava ao pai então fui presidente quatro vezes então mas ela quis só que acontece o seguinte ela não é casada já outra é casada tem dois filhos em faculdade e tem que correr atrás tem que trabalhar então fica até um pouco difícil eu gostaria muito que os meus irmãos que os meus filhos que os meus irmãos que os meus irmãos porque pra mim eu digo pra você pra mim é a chique eu amo os meus amigos agora agora contando assim os pés quando eu era solteira os meus amigos são os grandes porque nós deixamos de ser amigos nós só passamos assim companheiros quando não tem um problema quando se acerta e é isso que nos mantém unidos é essa nossa união então o voluntariado é maravilhoso eu agradeço muito a você em nome dessas crianças que você conduz que você tenta educar porque é isso que está faltando nessa sociedade é educação é falar é conversar é colocar dentro ali e tentar gerir aquilo é isso que está faltando não adianta você dar um celular pro seu filho e você largar ele pra lá ou então você ah não tô com tempo pra ter um tempo pra ele então eu levo o Joãozinho e hoje nós vamos no cinema aí chega no cinema você até puxiu ele lá vê o filme e depois vocês vão pra casa peguem o livro gerais porque é assim os meus netos isso é normal e é o que a gente vê que antigamente nós não tínhamos tantos compromissos mas nós tínhamos muito tempo na família nós tínhamos televisão junto nós conversávamos junto nós fazíamos a nossa mesa de cantar e de almoço e a família almoçava hoje não cada um quer assentrado cada um quer no lugar e ninguém conversa ninguém fala a mãe nem sabe se a comida tá muito boa ou se também não presta também não vai mal porque a gente não come olhando pra comida eles não olhem então esse o meu o meu projeto é fazer o São João de Militi que é uma área assim carente né vamos dizer assim mas só de uma área carente é fazer algo assim na educação porque tudo vem disso a base a base de tudo é a educação temos o nosso projeto agora nós acabamos de receber a Petropec 15 computadores nós vamos ficar só com 13 que 2 nós vamos doar para vozes né vamos doar aqueles nós recebemos 15 e nós vamos abrir inclusive para o pessoal da comunidade porque ah eles dizem ah pô mas só os ceguinhos que tem que tem vez vocês não fazem nada pela gente aqui então nós vamos já estamos já trabalhando só nos faltam mais medo cadeira mas tudo isso é aquilo que eu falo é complexo a culpa mais vai nos abrir para a comunidade que é uma comunidade que é carente entendeu mas a gente vai lutando uma hora a gente recebe um sim outra hora recebe um sim meio sorrisinho aí já melhora um pouco quando é não é não aí quando é um sorrisinho assim mas que deixa de ser um pouquinho tímido a gente fica feliz que nem agora recebemos esse esses computadores através do Cidade Maravilhosa depois o senhor Fernando da Petrobras que me encontrou para mim e disse dona Rita venha buscar eles me conhecem como Rita não como eu filha dona Rita venha buscar 15 computadores e a minha filha foi buscar os computadores e eu assim estou muito agradecida entendeu que realmente se a gente fosse comprar 15 computadores nós não teremos como devido a dificuldade mas graças a Deus eu acho que os projetos estão por aí temos o nosso projeto no Parque Jericenó aqui nós vamos fazer vamos fazer um evento no Jericenó para que o Lainz veja a Alameda Lainz que está toda plantada com árvores lindíssimas floridas onde as crianças da escola pública foram lá plantaram as árvores e eles fizeram a aula do Lainz e o nosso a nossa comunidade que agora junto com o prefeito estamos tentando fazer um local lá que está degradado a gente está plantando árvores fazendo obras com várias com a escola então são assim projetos que são pequenos mas que a gente vai e a gente vai falando ajudamos a pai e a todos que nos procuram e também a todos que nos procuram nós estamos lá as nossas crianças das escolas públicas que não tem praticamente nada nós procuramos escolher aqueles que estão dentro de comunidades nós temos um senhor dentro do Sérgio da barra e nós levamos eles para ver várias inclusive nós temos a empresa da Ginita que manda os olhos da melhor qualidade com ar-condicionado para eles e até a última vez o motorista falou para eles que nós levávamos um lanche para depois dos teatros as crianças lancharem e eles passaram até inclusive a mandar biscoitos refrigerantes tudo então isso aí é o caminho é isso mesmo é o nosso caminho é o que a gente tenta assim fazer e o que nós fazemos é com amor então companheira você posso te chamar de companheira embora você não seja um fulais mas já assim me atrevendo aonde você morar aonde tiver um laje feliz feliz você vai poder fazer muito mais você vai ter mais visibilidade porque um sozinho faz não vou dizer para você que não faz porque faz e vocês estão fazendo muito bem mas se você estiver filiado a um laje imagina são vários lajes que vão estar com você você veja o São João se nós não tivéssemos o Hélio e a Edipleia seria muito difícil para a gente tocar uma escola para pessoas de deficiência visual porque eles vão os professores são alergem inclusive o projeto ele ganhou o prêmio teve uma aluna que pegou esse projeto e apresentou e ela ganhou um prêmio com esse projeto então para a gente é um orgulho entendeu é um orgulho e companheiros vocês também não vamos nos ater dificuldades vamos trabalhar arregaçar as mandas porque a outra governadora já pariu essa aqui cumpriu maravilhosamente bem aquele também que era fantástico e assim governadora desejo a você tudo que é bom e a você que vai entrar só posso te oferecer duas mãozinhas e o coração o coração você já tem gente obrigada obrigada